A dica pessoal, olha só, das pessoas que estão presentes e ainda não levou o seu lembração. Só me contar o tempo. Gente, o pessoal que está em casa, a hora que passar aqui pela escola, ó, e eu vou falar os pais, eu tenho que falar muito alto, né? Não vai dar certo. Então, vamos esperar. Então, venham buscar os seus trabalhos, fizeram, levem para casa, guardem, né? Afinal de contas, está representado aí o trabalho sobre o sobrenome, a família de vocês. Leva para casa, não busca nada, né? Por quê? Os trabalhos que ficarem na escola, elas fazem, mesmo aí no final do ano, depois que eu não vou acabar o ano objetivo, né? Elas levam nos armários, todo lugar, na sala dos professores. E aí, tudo que tiver lá, elas vão jogar fora, por quê? Aluno não pegou no pé. Então, para que isso não aconteça, né? Tenham buscar o seu trabalho. Levem para casa, tá? Já pedi ao pessoal do Sérgio também para pegar os trabalhos lá, eles estão lá. Depois, aí quando chegaram e dizem, ah, eu tenho que ir no meu trabalho. Aí, já foi, né, gente? É só passar aqui para pegar. Então, deixa eu ver aqui, uns que estão aqui. Eu. Bruno dos Santos. Ah, é, tá. Vou falando os que estão aqui. E aí, Nicole, Valério. Nicole, Tati. Adriele. Tá. Tá. Tiago. Carolina. Corina, Isabela, Marina, e Admin, e João Pedro, e Rion. Só são esses do sétimo ordem, então esses vão ficar aqui, e aí eu vou deixar lá em cima, vou deixar lá em cima o Ponte Gilberto, e aí os alunos que vierem na escola, ou que vierem na União, na presidencial, aí pega o seu trabalho e leva. E os demais eu vou deixar lá também, quando vier na escola vai lá, procura perto da Secretaria, e eles vão passar o trabalho. Tá bom? Outra coisa, a gente, apesar de já ter feito... A prova ontem, a gente fez bem? A prova? Eu tirei, né? Olha só, com tudo, com tudo, acredito que tenhamos aí boas notas, e espero que todos consigam sua aprovação, sem precisar ficar na recuperação. Cada bimestre tem a chamada recuperação paralela. Essa recuperação paralela que eu faço é através das atividades que às vezes valem um pontinho. Por exemplo, a apresentação que vocês tiveram, coloquei lá, uma atividade feita na sala que vocês fizeram, que a gente vai corrigi-los, pontos extras. Então, essas atividades todas, elas contam como trabalho e recuperação paralela. Por que recuperação paralela? Ela está junto, ela não é uma avaliação separada, né? Então, qualquer atividade que eu faço, ela vai contar sempre como recuperação. E aí eu tenho tudo anotado aqui, né? A gente tem também esse bimestre, eu vou fazer a média usando três normas. Teste, prova e trabalho. O trabalho será... Quais são os trabalhos? O trabalho do brasão, que valia sete. Dois pontos daquela atividade, aquela avaliação relâmpago, que nós fizemos aqui, lembra? Eles não distribuí o papel. Vocês fizeram, alguns de casa fizeram, trouxeram também. E mais pontos de atividade que está aqui, ou da apresentação oral, ou de atividades do livro. Então, fecha dez pontos. Então, eu vou somar as três notas e dividir por três. Vou fazer a média, né? Se caso a média der abaixo de cinco, né? Ou seja, de quatro, quatro e meio, aí eu vou ver se o aluno tem aquelas atividades, né? E aí eu vou pegar e vou ver se aquela pontuação dele dá para ele chegar, pelo menos, a cinco pontos de recuperação paralela. Então, é isso que eu gosto de explicar para os alunos entenderem. Claro que nós sabemos que tem vários alunos que não fizeram trabalho no brasão. Mas as notas serão todas quem fez e o fez. Divididas por três. Porque foi passada uma atividade para todos. Aí dá o direito de você fazer ou não. Aí é a responsabilidade de cada um. Mas, no total, no geral, que eu tenho visto lá às velhas, parece que estamos com uma boa progressão ali de termos muitas aprovações sem ir para a recuperação. É o que eu espero também. E acredito que realmente isso aconteça, devido às atividades, às participações, né? E aí, lógico, você pegando o resultado, sendo aprovado, né? Já vai ficar em casa, tranquilo, né? Vai ficar por aí para fechar algumas médias, fechar algumas atividades diárias e tudo mais, né? Mas, de modo geral, aí já estarão em casa mais tranquilo. Então, eu espero que isso aconteça. Vou fazer, apesar de já ter feito a prova, vou fazer mais um pouquinho do jogo nesse primeiro momento. E depois, e depois, eu vou, a gente parte para fazer a nossa atividade do amigo público. Antes, espera aí. Fala, Marinha. Não entendi. É? Sabe qual é? Sei. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Qual é que ela está com a resposta? Não tem uma resposta? Alguém mais teve essa dúvida? Não tem uma olhada. Eu vou... Mas, às vezes... Presta atenção. Às vezes, a resposta não está com as palavras do livro, mas ela está falando da mesma coisa do livro, com outras palavras. Dá licença, deixa ela falar, eu não estou ouvindo, deixa ela colocar, eu venho a palavra a ela, ela tem o direito de questionar, como qualquer um. Eu vou olhar, Maria, novamente, qualquer coisa, eu mando um recadinho para a tia Bete amanhã, porque a Maria não está aqui na escola. Tá, eu vou colocar, vou passar tudo para a tia Bete, porque depois ela chama lá, ou vem aqui e passa o recado, tá bom? Não tem problema. Lara? Nossa senhora, a união, que eu só tirava duas vezes, você também, porque quando eu fui enviada a primeira escola que deu, você tinha tirado o texto. Eu também, porque eu fiz, só que com outras minhas escolas, tipo, eu fiz que eu tinha que fazer certo, e quando eu fui mandada, eu vou utilizar outras escolas. Não tem problema, não tem problema. Olha só, eu vou colocar essa questão aí, que você está colocando aí, para a Gilberto, e qualquer coisa também ele vem aqui e fala alguma coisa se foi errada, o que aconteceu. Quanto a isso, aí eu não sei. A questão que ela está colocando, aí sim eu posso resolver. Mas essa daí eu não sei. Aí é o problema do programa. Aí eu fiz dois meses e na segunda vez eu fiz três meses. Então eu não vou fazer mais. Toda hora eu fiz errado, tudo bem. Eu vou olhar isso direitinho. Qualquer coisinha, eu peço para, manda um recado para a Tia Bete, porque a Tia Bete hoje vai chegar na parte da tarde, tá? Tudo que tiver para solucionar, viu? A gente soluciona. A gente só não tem solução, infelizmente, quando a morte chega, porque aí a gente fala, ah, não se fizesse, não tivesse feito isso, aquilo, não é? Infelizmente a gente não tem essa possibilidade. Mas de resto, a gente tem, Maria, muito bom, você está fazendo a sua questão, dá licença, você está questionando, você está com dúvida, é isso mesmo. Todos devem, quando discordar de alguma coisa, faz e pega e passa para mim, né? Se tiver alguma questão, como já aconteceu, não sei se foi no sexto, mas acho que foi no sétimo, acho que foi no segundo trimestre, eu, na hora de montar as questões, eu acabei optando pelo gabarito, troquei, botei errado. E os alunos marcaram certo, claro que o programa deu errado. Aí a menina veio, falou, aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu conselhei aquela questão e joguei o ponto para outra questão. Então, como a gente tem solução? Estou colocando porque ela está questionando a questão. Não tem problema, isso é ótimo. A gente, vocês são alunos, mas não tem que aceitar tudo sempre. Olha, eu não concordo. Por quê? Vamos ver o que é. Porque, às vezes, eu era do que eu era, gente. Tá? Eu não sou invencível. Eu também era. E se eu entrei, aí a gente, o certo, a gente tem como consertar. Então, isso é para vocês aprenderem sempre. Tenham uma dúvida sobre a formulação, as respostas, questionem. É direito e dever de vocês fazerem isso. Eu gosto de colocar isso para vocês. Como o que Lara falou, Maria Lúcia também colocou sobre essa situação. Então, não aconteceu com todos, não aconteceu com alguns, mas não tem problema. Vocês devem sempre fazer isso. Viu, Maria Eduardo? Sempre que precisar, independente do seu exército, exército, oitavo, o nome, o nome, o seu médico, vá e fale sobre a questão. Tá bom? Muito bom. Gostei disso. Aí, eu mando os recadinhos para a tia Beth, até mesmo hoje, se puder. Porque amanhã eu vou ter um compromisso lá na outra escola. Mas aí, eu vejo hoje ainda. Tá bom? Bom, acho que... É só, deixa eu ver o horário. Então, eu vou preparar. E, no primeiro momento aí, o nosso jogo. Eu já conferi aqui todos que fizeram o trabalho, né? Já conferi todos que se apresentaram lá embaixo, né? Ontem. Então, está tudo ok. Para não ficar nenhum ponto faltando aí na hora da média, tá? Então, deixa eu preparar aqui. Vão de futebol? Vamos! Vão de futebol marcar pênalti? Vamos! A turma lá marcaram 10 gols. Vamos ver se aqui marca mais. E você? Aí, você vai lá. Calma! 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 Vou jogar o vigilante. Olha só. Por que aquele jogo que eu apresentei ontem, ele pode ser jogado de outra maneira também? Entendeu? Então, eu posso fazê-lo no jogo do futebol. Né? Tem grandes emoções aí. Então, vamos lá. Algumas questões, por exemplo, lá, apareceram outras questões que não apareciam ontem. Algumas vão repetir. Tá? Espera aí. Espera aí. Quem quiser pode ficar com o livro, né? Para tirar dúvida na hora da resposta. Ó, não tem quem tem a barra de chocolate na mão, porque a mão é quente, vai derreter. Não, tem gente. Não, tem gente. Deixa aí, não precisa ficar com a mão. Olha aí, estamos preparando já, hein? Para ele que eu vou abrir para o pessoal de casa também. Calma aí. E aí, o pessoal de casa? E aí, o pessoal de casa? Gente, o pessoal... Gente... O pessoal... O pessoal... O pessoal... Obrigada. Obrigada. O pessoal que está em casa está me ouvindo? Sim. Tá, Thiago? Tá. Quer dizer, o resto do pessoal está só alugado, mas todo mundo vai passear. Ninguém responde nada. Beleza. É, que bom. Tá bom. Deixa eu falar, né? Fazer alguém, né? Acabou. Não é isso. Ah, peraí. Olha, brincadeira. Não precisa, eu entrei lá sem senha. Caralho, deixa eu colocar de novo. Olha, eu abri lá, foi muito certinho. Não, esse não tem bruxa, não. Esse não tem bruxa. Daniel, pode sentar se tem algum problema na cadeira. Ah, vamos ver. Tem bruxa. Tem bruxa. Bruxa. Mas eu quero ver se está compartilhando. Pessoal de cá. Está vendo a tela do... Não. Caramba, como não? Espera aí. Caramba. Que difícil. Está vendo e ouvindo? A gente está aqui. A primeira pergunta. Nossa, joguei tranquilamente lá, gente Na outra turma não precisei entrar Não sei a minha uma Não, a gente não está compartilhando A chave é 5, 14, 29 palavras Antes estava compartilhando agora Só disparou do nada Tia, não copia não Não precisa copiar não Bota aí, peraí, deixa eu ver Tá bom, bota aí e joga 5, 14, 29 5, 14, 29 Palavras purinantes Ele aparece logo? Ah, essa setinha é pra bola Ai, que coisa Não, mas como é que a gente faz uma coisa Numa turma e na outra sai diferente Caraca, vou tentar mais uma vez, vem Caraca, vou tentar mais uma vez, vem Que coisa é horrível Vou tentar, ei meninos aí atrás Caramba, brincadeira Gente, olha só Essa brincadeira não dá certo não Colocar o pé do colega no meio do caminho É, Amanda? É, Amanda? Ai, ela é morada por aqui Deixa eu ver se eu chamo Deixa eu ver se com outro jogo Ei, por favor Podemos? Deixa eu ver Se pelo menos nesse aqui Quem vai faturar um milhão Vamos ver se vai dar certo Ah, esse vai, ó Esse vai Olha ali Vamos lá Atenção aí Vamos ver Não tá atenção não Entendeu os interesses dos arquebados? Ó, esse tem a ajuda do povo Do computador E dos universitários Não é um Aê, foi pra 200 Já ganharam 100, hein? Vamos lá Deixa eu ver Vamos lá Surgiu com a unificação dos povos árabes Lá na outra turma hoje Foram questões que não apareceram ontem na turma É, 300 É, 300 É, 300 Isso, isso Eu tenho que ir para você Não tá precisando pra gente Eu vou utilizar aí a participação nacional Formada pelos proprietários de terra Número 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 Então vamos lá Utilizando a água e o vento Mil reais Mil reais Uma das principais Características Olha só, peraí Gente, peraí Olha só Vamos fazer um negócio direito Uma das principais Características O que era descentralizado? O que era descentralizado? Era um parafuso? Ah, o poder Aí sei Aí dois Está dobrando, hein? Está dobrando Viram nas cruzadas A possibilidade De trocas comerciais E a arma da sala Entre o Aralente e o Aralente O Aralente O Aralente Vamos lá Será que eles foram juntos Com os soldados Na expedição das cruzadas? E agora, convocada pela igreja, a nossa escola. Aê! E agora, convocada pela igreja, a nossa escola. 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 Aê! Não está compartilhando? 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 Não tem nada. Pega no lipo. Dá uma coisa alta, gente. Qualquer tipo. Ah! L! L! H! L! L! Deixa!!! L! Tem algumщip! O que eu já escrevi? Não, não. Não, não é se Mitch! H! Ah! A grandelação, apera aí. Tem algum jeito, com um고-objetivo, defendeu-se-de-la... O que foi? O que foi amor de Deus? O que foi amor de Deus? Vai! 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 P! 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 Calma aí! É... A! 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 Não, a gente não vai falar a A! 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 Novo grupo social! A! 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 Espera! Calma! A! 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 Essa é a Lívia. Obrigada. Pode eu fazer o próximo, tio? Minha pergunta, não é minha? Tá uma resposta? Aham. Não há? Faz? Deixa eu fazer. Vamos ver agora. Você vai te cortar. Vamos ver. Vai na Lívia. Vai na Lívia. Vai na Lívia. Dica, eu vim. Boa mês. Vamos ver agora. Vamos ver agora. É a Lívia. É a Lívia que né zwarou. Essa é a Lívia que me fez. É a Lívia que me fez. Quantas pessoas fazem. A agricultura possibilitou um pontinho para completar a reprodução de almoço. Não, ó, essa ainda não tinha parecido. Está dizendo que foram várias inovações. Com essa, gente, a dica. Com várias inovações, teve o P que deu uma produção de alimentos de melhor qualidade. É o mesmo. Olha o mesmo. Olha o mesmo. Olha o mesmo foi o mesmo. Olha o mesmo. Olha o mesmo. Olha o mesmo. Olha o mesmo. Está o mesmo. Tem certeza que é o mesmo. Se não for, vamos lá. Olha o mesmo. Deixa aí. E aí para o meu filho para o meu filho para o meu filho você é filho mas é filho é é filho e é e e e O que é a sociedade onde o ódio de vida era principalmente a nossa criminalidade dela? É, que é... Não, 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 não. Aplausos 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 que a gente está falando do rei. O rei, ele foi fundado na gás, onde era a pranca. Qual foi o povo que nós falamos mais especial? Foi a pranca. E dentro dos prancos, nós tivemos um império que foi bem assim. Minhas veias, tem o nome de Anapéu? Tem. Está bem, está bem? Está bem. É o cada. Vamos lá. Eu tenho certeza que 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 aos 296. A estúdia. E aí Obrigada. 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 Vou passar antes. Peraí. Vou passar antes. Tem uma musiquinha aqui? Ei! Não, essa não é a rita do Chico, não. Olha só. Eu vou... Daniel! Peraí. 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 Se eu puder falar, gostaria. Olha só, a música, eu não vou procurar a música pela cara do cantor, eu vou pela letra da música. A gente já conhece o rito do Chico, e aí eu encontrei essa mensagem nessa música e achei muito propício para hoje, o nosso último dia junto. Então, eu gostaria que vocês prestassem primeiro atenção, a gente sabe que o som não é alto, mas assista primeiro, acompanhe a mensagem da palavra. Eu gostaria de acompanhar o que quer dizer a mensagem. Toda hora, está difícil, não é? Você vai conseguir sentar aí e ficar? Ah, que bom. Então, o pessoal que está em casa está vendo a tela? Sim. Ah, então eu vou colocar aqui, posso, meu Paulo? Aí depois a gente prepara para o amigo público. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje eu vim aqui para dizer Uma palavrinha para você Só que essa palavra não vai ser Adeus, nem vai ser tchau Vai ser especial Hoje eu vim aqui para dizer Uma palavrinha para você Só que essa palavra não vai ser Adeus, nem vai ser tchau Vai ser especial Eu preciso te dizer o quanto eu gosto de você E o tanto que esse amor me fez crescer Obrigado 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 Teu amor me faz Obrigado Obrigado Por você ter me cuidado Obrigado 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 Hoje eu vim aqui para dizer uma palavrinha pra você, só que essa palavra não vai ser adeus, nem vai ser tchau, vai ser especial. Hoje eu vim aqui para dizer uma palavrinha pra você, só que essa palavra não vai ser adeus, nem vai ser tchau, vai ser especial. Eu preciso te dizer o quanto eu gosto de você, e o tanto que esse amor me fez crescer. Obrigado pelo amor que me foi dado, obrigado por você ter me cuidado. Obrigado pelo amor que me foi dado, obrigado por você ter me cuidado. Obrigado pelo amor que me foi dado, obrigado por você ter me dado, obrigado por você ter me dado, obrigado por você ter me dado. Obrigado pelo amor que me fez. Apesar, eu acho que a gente pode se conhecer, né? E ano que vem a gente já está, a gente já conversa um ao outro para fazer mais trabalhos, se você quiser em sala de aula, né? Espero que todos tenham ótimos resultados aí no final, né? Que todo mundo tenha uma boa aprovação, ok? E aí, presta atenção, gente, para não fazer errado. Menina, pode ter que ser um lado, mas não pode fazer nada, não. Não há um visual de... Não há um visual de... Não há um visual... Olha só, esse papelzinho que você vai ser meu, tem o seu nome. Olha só, esse papelzinho que você vai ser meu, tem o seu nome, tem o seu nome, tem o seu nome. Olha só, esse papelzinho que você vai ser meu, tem o seu nome. Olha só, esse papelzinho que você vai ser meu, tem o seu nome. Olha só, esse papelzinho que você vai ser meu, tem o seu nome. Olha só, dobradinho, direitinho, tem o seu nome. Agora eu vou passar para recolher. Ela vai passar por fila, segura-se o Daniel, pela última vez, você vai ficar aqui? O pessoal que está em casa vai poder ficar vendo aqui também. Se você não sentar, vai ficar mais difícil. Senta que ela vai passar. A mão gigante. A mão gigante. A mão gigante. A mão gigante. Eu? A mão gigante. A mão gigante. É, é, sempre. A mão gigante. Eu quero que você se cegue. E se levanta mais uma vez aí, eu não vou deixar você tirar, porque eu faço isso. Olha só. Olha só. Olha só, presta atenção. Então, você abre num cantinho e ninguém precisa ter que ficar um olho pra você ou do outro, só pra ver se não é o seu próprio nome. Ah, professora, eu tirei meu nome e dá, que eu vou segurar e vou tirar o outro. Passa, aí vai ter agora no silêncio. Passa, aí vai ter agora no silêncio. Gente, quando você abrir e ver o seu nome, 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 e ver o seu nome. É, e o seu nome, e ver 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 o seu nome. Já vai pensando na dica, tem gente que fala, a uns a outros, é, a característica mais do colega, né? O que é a gente, o seu nome, e ver 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 o seu nome. Já vai pensando aí sobre o seu amigo oculto, hein? Na verdade, nem eu não tenho, né? Porque todo mundo foi um amigo do ano inteiro, né? É um puto que está na pincadeira. E ele também está forte, hein? Ó! Ele também está forte, hein? Não tem problema. E aí, meu pai? Colocou o livro, ó. Bem-vindo, ó. Atenção! Deixa eu pegar aqui o meu. Quem está vendo? Você! Eu! Eu! Eu vou, então vamos lá. Ó, ele O foco não é pessoa tira Agora tem um detalhe Se ficar muito todo mundo falando, aí não vai ali É, aí não vai O meu amigo O meu foco é uma pessoa Até presta atenção A alma Mas ele gosta muito De uma conversa É inteligente Abre das suas costas Traz conversa pra caramba Abre 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 Agora é você Abre 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 O que é isso? O que é isso? Pode? Agora a gente vai falar. Não sou eu. Cadê? 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 Amiga! Eu não entendi! Amiga! 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 Não estou dizendo que eu não entendi. Eu não entendi! Eu não entendi! Agora você está no meu corpo! Agora você está no meu corpo! Eu já estou no meu corpo! Agora ele vai continuar! Eu não entendi! Vamos ver! Olha as pistas! Amiga! Amiga! Ela é a boa aluna! Não foi! Presta atenção mais alto! Mais risada! Mais risada! Educada! Fala baixinho! Eu não entendi! Morena! Eu não entendi! Não! 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 Para a tarefa! Eu não entendi! Loco é alto! Loco é alto! Enfe! Não! Eu não entendi! Sabe a temperatura não! É normal! omeniø É muito legal, muito legal, até o final. Olha o cabelo. Tá louco, tá louco. 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 Obrigada. 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 Tem alguém pelado? Tem alguém pelado? É a canela? É a canela? Ela é a canela? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.